E aí, galera! Beleza? Aqui é o Dex, e bem-vindo com mais um vídeo de Axe Survival, e bom vídeo aqui do 7w Craymon. E aí, galera, é o seguinte, hoje nós vamos fo... Oxê! Quem é isso aqui? Quem é você? Ah, é a Candy! Por que que a gente tá aqui por um negozinho aí de morto? Olha lá, ele tá aqui mesmo. Oxê, menina, que loucura isso! Deixa eu ver se eu tenho coisa comigo. Galera, eu tenho 23 sedativos, tenho Prime, tenho tudo, vamos buscar um bicho aqui. Um bicho que eu vi... Eita, preu! Olha o castelo, olha o castelo, vamos ver o castelo. Aproveitar que ficou escuro. Olha que bonito também. White Walker! Tá, já clareou, já. Nossa, deixa eu fechar pelo menos os portões, né? Deixa aquele aberto. Tá, beleza. Vamos buscar um bichão lá? Que eu... Eu quero tomar um bichão bom. É o Batman. Batman! Escreveram errado. Não é Batman, é Batman! Ah, aqui tem os rex com... Olha os rex com mutação, galera. Tão vendo? Peraí, deixa eu só... Deixa eu só pegar o negócio aqui, porque tá muito escuro. Aí. Tá vendo isso aqui? É rex com mutação, galera. Eles vieram com mutação, esses aqui. Deixa eu ver se dá pra tirar um ovinho aqui, calma aí. Ah, eu vou pegar o meu... Ah, mas era bom tirar deles, né? Ah, mas ainda não estão 100% crescidos. Adolescente Black e azeitona. Cara, eles são quase, quase, quase. Ó, é um macho. Level... Nossa. 1.595? 1.008 é porque... Ó, esse aqui é... Cadê? Vamos pegar o meu ali, calma aí. O meu é um macho. Já tá 1.672. Mas ainda tem coisa pra upar. Macho 1.672. Por que que eu vou usar? Porque é branco. Que é... É branco, né? Nossa, eu vou meter... Ah! Nossa, se fosse de verdade, eu já tinha morrido já, né? Calma aí. Agora, eu quero achar uma fêmea. Level alto. A Zelda é muito fraca. Ó, essa aqui é uma fêmea. Essa aqui é a fêmea também. 1.713. Macho. Ó, beleza. Nasceram essas duas fêmeas. Essas duas fêmeas aqui. É fêmea. E é fêmea. Aqui é um macho. E é uma fêmea. Eu vou pegar uma dessas fêmeas aqui e cruzar com o meu macho branco. Vamos ver. Ó, já é... Já saiu a mutação desses rex aqui. Vamos ver da outra o que vai sair. Bom, beleza. Deixa eu pegar o meu Dex Ranodon. Ó, o Bacon pintou o Dex Ranodon aqui. Eu gostei. Eu gosto de preto e vermelho. Ficou da hora. Nossa, esse bicho tá... Caraca, ficou da hora mesmo, Bacon. Ó, vermelhão. Bicho, combinou comigo. Tá, galera. Tem um bicho aqui. Um bicho não, um monstro. Que eu achei ele muito foda. E eu quero tomar ele. Ai, caramba. Deixa eu ver se tá gravando direitinho. Pera aí. Beleza. Tá gravando direitinho. Ontem quando eu vi ele... Eu não sei se eu gravei, se eu mostrei ele em vídeo. Ah! Tô muito rápido esse piteiro, cara. Ele tava... Nossa. Ele tava por aqui, ó. Ele não está mais por aqui. Não, tá por aqui, não. Espineira. Tá. Deixa eu procurar ele aqui. Vou ver se o Beco pegou. Pera aí. Aqui! Olha que bicho foda. Ah, usamos. Nossa, 1080? Pera aí, se não. Ele tá na aranha da praia. Calma aí. Calma aí. Dá pra gente descer mais um pouquinho. Ah! Nossa, eu nem sei se ele é forte, velho. Mas a cara dele é... Que nem a Kiara falou. Parece um mago da floresta, velho. Ó, você olha ele assim... Você já pensa que é aqueles bichos foda que vão te matar, mano. Aí, ó. Beleza! Nossa, que susto desse Strike! Puta merda, já não come aí. Nossa, vai acordar. Deixa ele aí, deixa ele aí. Eu tenho frutinha? Porra, mas não tenho fruta. Calma aí, deixa eu pegar na base lá. Ele tá virando ali. Tá, beleza. Provavelmente é... Provavelmente é fruta que ele come. Até esqueci. Eu tinha que ter saído com fruta já, mano. Vai, vai, vai. Rapidinho. Nossa senhora. Muito rápido ele, velho. Ahn... Tá atirando que você não tem uma major aqui. O Beco. É com certeza isso aqui não passou pela mão do Beco, galera. Vamos lá. Vem você. Você e você. Beleza. Ele acordou. Eu vou precisar. Olha lá, mano. Eu tô apertando o T pra poder... Transferir as coisas. Ele fica chamando. Vai, rapidão que ele acordou. Os três tiros, mais ou menos. Mais ou menos não. Foram três tiros, né? Nossa, velho. Não faz o barulho das asas do piteiro batendo. Tão rápido que ele tá. Ele tá aqui ainda. Ele nem sabe o que aconteceu com ele. Não, não vai cair na água, né? Oxê. Sai daí, Track. Puta merda. Caiu na água, gente. Será que você tem bastante oxigênio? Tem. Vai acordar. Para! É, ele não vai morrer de oxigênio, não. Nossa, vai acordar. Vou usar tudo isso aqui, mano. Não tá funcionando. Espera aí. A gente tá subindo, não é? Eu tô vendo. Beleza, tá subindo. Nossa, que susto. Eu não sei quanto cai de food. Não, tá indo bem. Ai, meu Deus. Eu vou morrer aqui. Vamos lá, vamos lá. Wild Asamus. Tá subindo, o torpor tá subindo. Beleza. Para de comer, cara. Ah, eu nem vi. Oh, baixa bastante. Não baixa só... Vamos ver quanto vai baixar. Ele tá comendo. Beleza. 49, 150. Vamos ver. Baixou. 150 de food. Não. É, mais ou menos isso. Oh, meu Deus. Que susto. Vem cá. Monta nele. Olha que da hora. Vem cá. User joined your channel. Ai, meu Deus. Join nada no meu channel. Pera aí. Eita, porra. Beleza. Voltamos aqui, galera. Eu já guardei o Dex. Ranodon. E olha só. Não mexi ainda nada nele, hein. Só o speed. 18 pila. 18 pila esse bicho bate. Mas ele é muito lentão, né? Vamos gastar um speed nele aqui, ó. Aê. Agora tá... Da hora que eu fico no ombro dele, mano. Ó. Fala se esse é um personagem de RPG, galera. Um mago da... O cara falou certinho, velho. O mago da floresta. Olha. Cara, esse... Mano, é um... É um personagem de RPG, mano. Tá. É... Vamos fazer aquele esquema? Vamos colocar logo... Aqui. Beleza. Ai, meu Deus. Eu sempre esqueci disso. Eu tinha que ter aumentado isso antes de coisa. Vou esperar aqui pra encher, porque é muito tempo. Meu Deus. Prontinho. Vamos lá. Agora... Agora vamos colocar tudo em melee. Ah, ó o build dele. Eu deixei um milhão, né? De vida. Ele é forte, velho. 31 mil... 31 mil... 430 de estamina. Peso... Ah, não. 20... Nossa. 25 mil de peso. E o speed aumentei. Agora vamos colocar melee. Ele parece ser forte, galera. Ele parece ser bem forte. Vamos lá. Ó. 71 mil já. Vamos ver o chutão. Ele tem um chutão, ó. Com o botão direito. Oxi. Oxi. Foi só isso, é? Então tá bom. Toma porrada. Pá. O que eu achei interessante desses monstros aqui, é que a maioria deles é herbívoro. Que coisa, não? Porra, você... Aí, ó. Vamos lá. Tacar melee nesse bichão aqui. Nossa, eu fiquei muito da hora ali no ombro dele, velho. Ele deve ser muito rápido na água. Ele dá um pulinho, ó. Toma, trouxas. Ah, vou querer tirar uma com a minha cara agora. Ele é muito rápido na água. Beleza. Vamos pra algum lugar, então. Uh. Eita. Nossa, essa pedra aqui com corais. Deixa eu ver se tá ainda não. Beleza. Vamos pra lá. Seria legal se ele voasse. Ele tem cara de quem devia voar. Acho que eu... Eu não quero cair ele, não. Acho que eu vou colocar um pouquinho mais de speed nele, porque ele na terra não tá tão rápido assim. Porra, aqui não tem nada, hein. Tá, vamos pra outro lugar, então. Pra onde? Pra onde? Pra onde? Nada aqui. Nada aqui. Nada aqui. Caraca, velho. Eu só gostaria de um pouquinho de bichinhos pra matar. Eu pedi muito bichinhos pra matar. Hã? Vamos lá. Torpor dele. Ele... Nossa, velho. Torpor dele tá subindo ainda. Será que é o tiro que eu dei nele? Ele não tá com fome, então... Acho que foi o tiro que eu dei. Quando eu fui tomar ele. Oxê. Será que dá pra subir aqui? Não dá. O mago verde. O mago da floresta. Não, o bruxo, né? Mago não. Mago é humano. O bruxo. Oxê, por que que aqui é assim? Por que que tem essa sombra? Essa fumaça aqui? Não. Cara, eu tô ali em cima de alguma coisa. Alguma parte do mapa aqui não foi feita. Eu não vou entrar ali. Senão eu vou perder o... Vou perder o... Capaz eu perder o bicho, velho. Uh! Aí, ó. Eita porra. Nada. Ah! Quer saber... Olha os jorbonhé. Quer saber o que eu vou fazer? Eu vou pra base. E lá eu vou matar uns bichão. Que tem uns bichão na parte de baixo da base lá. Agora você tem que saber pra onde é a minha base. Acho que é pra cá. Cara, quando eu acelero assim, é muito rápido. Eu não ouço mais nada. Galera, acho que eu tô meio perdido. Não queria falar nada não, mas acho que eu tô meio perdido. O dragão ali. Ali, ali é a ilha. Beleza, vamos pra lá. Vamos lá. Pera que depois que você anda com ele na água, tipo, ele tão rápido na água... Quando você sai e vem andar na terra, mano, é muito lento. Uh! Ah, moleque. Fica aí. Pô, roubei comigo não, velho. Sai. Mas não era a base? Ih, mano. Ele mudou o bagulho aqui, galera. Caramba. Opa, pera aí. Ah, eu queria pegar aquela carne de cordeiro. O bicho ficou, meu. Tá. Oh, meu Deus. Tá, vamos lá pra base. Teleport Locked on... Enem. Base. Vamos ver se funciona. Vamos ver se funciona. Ah, funcionou. Ah, funcionou. Pra cá, mas que eu queria vir. Toma. Acerta. É, boa. Vou aumentar um pouquinho aqui. Toma. 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 Aqui, ó. O astro é forte, bichão. Meu Deus. Meu Deus. Ele é forte, mas, né? E aí, maluco? Beleza? Toma! Nossa, não dá, quando os bichos... Quando eles upam, fica um absurdo já, velho. Tá, eu vou ter que subir lá porque eu quero ver... Eu quero ver o... Se dá pra tirar um ovo ainda. Pra ver se eu consigo fazer aquela... É. Se dá pra fazer uma mutação lá. Como é que eu vou... Ah, eu vou pegar o Ketson. Vou subir ele. Pera aí, galera, já volto. Beleza, voltei aqui. Vamos subir com ele. O ovo ainda... Eu vou ver, mas acho que eu vou deixar pro próximo... pro próximo vídeo, galera. Porque esse aqui eu vou terminar por aqui. Já deu um bom tempinho. Eita. Pronto, chegamos. É isso aí. Galera, se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like, compartilhe e se inscreve. Se vocês gostaram do... Do nosso bichão aqui, ó. O bruxo do... O bruxo da floresta, o... Eu dei uma boa upada. Vocês viram que eu bati no outro bicho agora, nem... Nem subiu muito, ó. Tem 12 mil txp, tá com... 12 mil, não. 120. Tá com 110. Então ele já tá bem upado. A força dele é esse daí mesmo. O astro que é absurdo, mas acho que o Beco... Deu uma nerfada neles também. Então não sei. Enfim, galera. Se vocês gostaram, deixa aqui o like, compartilha e se inscreve. Eu já falei isso. Passa no canal do Becos da Kiara, os primeiros dois links aqui. E é isso aí. Valeu, falou e até a próxima. Fui! E aí